Música Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré Nesse período em que nossos bispos, Dom Alberto, Dom Ireneu e todos os bispos do Brasil inteiro estão reunidas na 55ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil estão reunidos em Aparecida e ficarão reunidos até o próximo dia 5 de maio e portanto queremos dedicar essa primeira parte, realmente, esse início do nosso programa para uma oração ao Espírito Santo para que possa iluminar os bispos que neste ano falarão sobre a Iniciação Cristã a importância da Iniciação Cristã, da Catequese, todos aqueles que se preparam para os sacramentos do Batismo, Eucaristia e Crisma, crianças, jovens e adultos e portanto esse tema que será e tomará a maior parte da pauta dessa 55ª reunião da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil Então queremos pedir ao Espírito Santo que possa vir sobre cada um deles Vinde Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém E assim então, meus irmãos e irmãs Queremos pedir ao Espírito Santo que possa iluminar os nossos bispos reunidos, portanto, em Assembleia Geral lá em Aparecida Nós queremos então, meus irmãos e irmãs, neste ciclo de programas do Conversa com o Meu Povo Poder falar sobre aquilo que diz respeito a nossa preparação para a nossa Assembleia Arquidiocesana de Pastoral Muitas de nossas comunidades e muitas de nossas paróquias estão preparando o relatório que é resultado das avaliações desses cinco anos de atuação pastoral que nós realizamos Nós fizemos uma Assembleia há cinco anos atrás Já ali em 2011 Onde nós, como igreja no Brasil também, tivemos indicações da nossa CNBB para essas ações pastorais que nós realizamos em nossas paróquias, em nossas comunidades, em nossas dioceses A diretriz-geral da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil já, então, está na sua nova versão que é de 2015 a 2019 E nós estamos então já nos preparando como Arquidioceses de Belém Assim também como as demais dioceses do nosso Regional Norte 2, aqui na Amazônia E poder, então, nos preparar para elaborar planos de pastoral para podermos atuar sempre mais com nossas pastorais, grupos, movimentos, serviços Em tudo aquilo que diz respeito aos desafios para que a igreja possa continuar evangelizando Pensei, então, de poder falar para vocês um pouco sobre as diretrizes-gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil Por que falar desse documento? Porque esse documento depois vai nos ajudar, você que é engajado na sua paróquia, na sua comunidade, na sua diocese Esse documento ajuda a poder ter uma visão de orientação, de direcionamento para a ação pastoral Você que nos acompanha, quem não pertence a um grupo pastoral, movimento e comunidade Também, para você é importante nos acompanhar Pelo próprio fato de você entender como é que se dá, então, todas as estruturas que dizem respeito à organização da igreja Para um trabalho de pastoral, para um trabalho de evangelização Como a igreja chega até as nossas comunidades, as realidades culturais, econômicas, sociais Onde as nossas paróquias, as nossas dioceses estão presentes Como o Brasil, como a igreja católica, pensa a evangelização E tudo isso, então, é visto no documento, realmente, que é chamado Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil Em base a esse documento que as nossas dioceses, elas elaboram o seu plano de pastoral Plano de pastoral, justamente, um documento, é orientação, é diretriz Que serve de base para as nossas atividades pastorais De onde nós devemos partir, quais são as urgências Quais são as atenções que nós devemos dar Então, esse período que nós estamos vivendo aqui Na nossa Arquidiocese de Belém É importante porque é a avaliação Do trabalho que nós estamos fazendo Ao longo desses cinco anos Aonde nós avançamos, aonde nós regredimos Aonde precisamos dar mais atenção E, então, é importantíssimo nós podermos Ter esse instrumento que nós iremos, então, comentá-lo um pouco Então, meus irmãos e irmãs, as diretrizes gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil Elas são indicações, são pistas para toda a igreja no Brasil Para as igrejas particulares, na elaboração de seus planos de pastoral Esse texto, ele é composto de 131 números Então, é um documento que breve, mas de uma profundidade impressionante Do que diz respeito à incisão A atenção que se dá àquilo que é necessário Para podermos entender onde nós precisamos agir como pastoral Documento que é elaborado em base à Assembleia Geral Como os bispos estão hoje reunidos Então, em 2014, a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil aprovou Então, essa nova versão das diretrizes gerais Que valem de 2015 a 2019 Quando, em 2019, os bispos vão se reunir novamente Para fazer as devidas modificações em base às avaliações feitas Portanto, é um documento que nos direciona para a elaboração do nosso plano de pastoral Com esse documento, nós podemos nos perguntar Como vão nossas comunidades? Como é que estão, portanto, as ações pastorais Que dizem respeito a todo o trabalho de evangelização Nas nossas comunidades, paróquias, dioceses Nós tivemos renovação ao longo desses cinco anos Tivemos um avanço, tivemos um regresso Ou seja, nós regredimos, avançamos, estagnamos Então, é uma oportunidade que nós temos de poder avaliar com esse documento Esse documento, que tem como estrutura Em base a quatro capítulos O primeiro capítulo fala, e é intitulado A partir de Jesus Cristo Então, nós precisamos entender o que é a igreja A partir de Jesus Cristo No segundo capítulo, nós iremos ter uma fotografia das marcas do nosso tempo Onde nós, como igreja, estamos inseridos Como nós entendemos hoje o mundo Como nós entendemos hoje o nosso Brasil Como nós entendemos o contexto histórico que nós vivemos Então, o segundo capítulo nos dá uma fotografia de onde nós nos inserimos De onde nós estamos No capítulo 3, nós falamos, então, das urgências na ação evangelizadora A partir do momento que eu entendo a igreja Como esse lugar de encontro, como nós iremos falar, de Jesus Cristo Eu passo a entender o mundo que eu estou vivendo hoje A partir do entendimento do mundo que eu vivo Então, eu vou ter as indicações das urgências que eu preciso Para poder atuar como pastoral Atuar como evangelização No quarto capítulo, nós teremos as perspectivas de ação Aonde agir E depois já teremos a conclusão Então, o documento, ele segue aquilo que nós temos como metodologia clássica De planejamento e avaliação pastoral Que é o método ver, julgar e agir Então, meus irmãos e irmãs, o objetivo geral A igreja no Brasil, ela tem um objetivo geral de evangelização Esse objetivo geral, vocês sabem, é um objetivo que é importantíssimo tê-lo Para não nos perdermos Se nós não temos objetivo, nós nos perdemos Então, qual é o objetivo geral da ação evangelizadora da igreja no Brasil? E o objetivo justamente é esse Evangelizar a partir de Jesus Cristo Na força do Espírito Santo Aqui a dimensão trinitária Que sempre nos acompanha Todas as reuniões Todas as orações que nós fazemos na igreja Nós sempre começamos com o sinal da cruz Também na nossa Eucaristia A celebração da missa Nós começamos sempre com o sinal da nossa fé Pai, o Filho e o Espírito Santo Mesma coisa o documento Então, evangelizar a partir de Jesus Cristo Na força do Espírito Santo Como? Aí nós vamos agora passar para a igreja Como igreja Nós somos igreja E portanto, igreja discípula Missionária Profética Misericordiosa Então, vejam que aqui no objetivo geral Nós já temos uma identidade de igreja Que nós, já pelo objetivo geral Nós somos convidados a poder avaliar Nós somos uma igreja Ou deveríamos Ou somos Uma igreja Discípula Missionária Profética E misericordiosa Essa igreja que vive como? Alimentada pela palavra de Deus E pela Eucaristia São os dois grandes alimentos Que fortalecem a vida da igreja A palavra E a Eucaristia A luz da evangélica A opção preferencial pelos pobres Então, sempre a centralidade das nossas ações devem ser os mais pobres A nossa opção preferencial em toda e qualquer ação na vida da igreja É sempre os pobres Para que todos tenham vida rumo ao reino definitivo Então, aqui nós temos o objetivo geral E agora, então, já iremos falar Sem comentário nenhum Mas já iremos, então, agora dizer o objetivo geral De uma forma direta Evangelizar A partir de Jesus Cristo Na força do Espírito Santo Como igreja Discípula Missionária Profética E misericordiosa Alimentada pela palavra de Deus E pela Eucaristia A luz da evangélica A opção preferencial pelos pobres Para que todos tenham vida rumo ao reino definitivo E a partir desse objetivo geral, então, meus irmãos e irmãs Que nós damos o primeiro passo Para entendermos todo o mecanismo Da ação evangelizadora na igreja no Brasil Nós voltaremos daqui a pouco com o programa Conversa com o meu povo Voltamos com o programa Conversa com o meu povo Pela nossa TV Nazaré Falando sobre as diretrizes gerais Da ação evangelizadora da igreja no Brasil Esse documento que é a orientação Para as ações pastorais que realizamos Em nossas dioceses, paróquias, comunidades Falávamos que o documento, então Ele serve também como base de avaliação Para aquilo que é a nossa ação evangelizadora Ele começou em 2015 E vai até 2019 Então essas orientações que por cinco anos Vão nos ajudar, então, a elaborar o nosso plano de pastoral E aqui na nossa Arquidiocese de Belém Nós estamos nos preparando para que no próximo mês de novembro Nós realizemos, então, a nossa Assembleia de Pastoral Onde nós iremos renovar, então, o nosso plano de pastoral Plano de pastoral específico para a nossa Arquidiocese de Belém Nesse caso também, com certeza, nas dioceses das quais vocês pertencem Prelasias, também já está sendo feito Ou já foi elaborado esse plano de pastoral E se você é alguém que é engajado em algum grupo pastoral Movimento, comunidade, serviço da sua paróquia Esses programas serão de fundamental importância Para você poder também saber quais são os passos Que a Igreja no Brasil nos oferece Para que a gente possa, então, realmente entender Qual é a atenção que devemos dar no que diz respeito à evangelização Nós estamos, então, no primeiro capítulo desse documento Que, como eu dizia, tem como título A partir de Jesus Cristo É interessante, meus irmãos e irmãs Sempre que toda e qualquer ação que se faça Na vida da Igreja seja pensada sempre à luz de Jesus Cristo Jesus Cristo é aquele que é o fundamento e a base De tudo aquilo que a Igreja é De tudo aquilo que a Igreja professa Então, o documento primeiro fala que Jesus é a fonte Do que a Igreja crê e faz Jesus é a meta Então, já podemos nos perguntar aqui Na avaliação que nós fazemos de uma ação pastoral Que você faz ali na sua pastoral No seu grupo, no seu movimento, no seu serviço Como é que está a centralidade de Jesus Cristo Depois, essa centralidade a Jesus Cristo Leva a uma conversão pessoal e pastoral A experiência do encontro com a pessoa de Jesus Cristo Transforma a pessoa, faz discípula e insere no mistério da trindade Então, vejam, a Igreja, tudo aquilo que a Igreja crê e faz É a partir de Jesus Cristo A partir desse momento, nós nos encontramos Então, com Jesus e nos tornamos discípulos de Jesus A partir daí começa, então, um processo de conversão De transformação na minha vida A partir desse momento, então Nós podemos avaliar Essa centralidade de Jesus Cristo na minha vida E a partir do momento que avalio a centralidade de Jesus Cristo na minha vida Então, isso me provoca uma conversão E provoca uma mudança de vida Como avaliação, então, deveríamos nos perguntar Ao longo já de tantos anos de trabalho pastoral De tantos anos de atividade Já na minha diocese, na minha paróquia Na minha comunidade Como eu cresci desde quando, pela primeira vez, eu cheguei na Igreja E como é que eu me encontro hoje, por exemplo Então, dessa forma, nós, por exemplo, aqui podemos entender Que, de fato, se houve um progresso na minha conversão Se houve um progresso na transformação da minha vida Ou se houve uma estagnação O primeiro capítulo, então, nos fala justamente A partir de Jesus Cristo No segundo capítulo, então, nos fala Desculpe, no segundo capítulo No segundo ponto desse primeiro capítulo Então, nós entendemos a Igreja Lugar do encontro com Jesus Cristo O primeiro capítulo nos fala A partir de Jesus Cristo No segundo ponto, então, nós vimos o quê? Que a Igreja Primeiro ponto A Igreja vive de Jesus Cristo Segundo ponto Igreja, lugar do encontro com Jesus Cristo É na comunhão eclesial que se descobre o verbo Que a arma tenda entre nós O encontro com Jesus é mediado pela Igreja O encontro leva a estar com o Senhor E introduz na compreensão das razões Pelas quais se acredita Ou seja, a Igreja se torna esse lugar Do encontro com Jesus Cristo O primeiro ponto fala A Igreja que vive de Jesus Cristo Então, eu sei que Se eu entro numa paróquia Se eu entro numa comunidade Eu sei que aquela paróquia Aquela comunidade Ela vive de Jesus Cristo Ela não pode falar de outra coisa Que não seja de Jesus Cristo E a partir de Jesus Cristo Toda a sua ação pastoral Toda a sua ação missionária Sempre ligada a partir de Jesus Cristo Você pode falar de outra coisa É Jesus Cristo No segundo ponto fala que a Igreja Então é esse lugar de encontro com Jesus Cristo Lugar de encontro Ou seja, esse encontro com Jesus Cristo Que se dá na Igreja Ele me ajuda a poder então viver Uma comunhão eclesial Que se descobre a partir do momento Em que Ele faz parte da nossa vida A partir do momento em que Ele está presente Na nossa vida O encontro com Jesus Cristo Então que é mediado pela Igreja Então a Igreja vive de Jesus Cristo Na Igreja nós encontramos Jesus Cristo E a partir do momento que esse encontro acontece Eu começo a dar razões Pelas quais eu acredito em Jesus Cristo Então a Igreja é o lugar de Jesus Cristo O terceiro ponto do primeiro capítulo fala Das atitudes fundamentais do discípulo missionário A partir do momento em que eu Sei que a Igreja vive de Jesus Cristo A partir do momento em que eu sei que a Igreja é o lugar de encontro com Jesus Cristo Jesus Cristo provoca em mim uma mudança E me torna seu discípulo O documento nos fala de uma coisa muito interessante Porque ele fala de duas características De todo aquele que se torna discípulo de Jesus Ou seja, a alteridade e a gratuidade Dois aspectos fundamentais para nós podermos entender A identidade de um discípulo A alteridade, seja o outro O respeito mútuo, o diálogo, a partilha, a solidariedade É isso que significa, ou seja O discípulo de Jesus é aquele que sabe conviver com o outro E faz do outro um crescimento e um amadurecimento para a sua vida Não vive em relação ao outro com um tom de ameaça Então de eliminação, não O outro deve ser um motivo de crescimento, de amadurecimento E aprendizado para que a minha fé possa se fortalecer sempre mais Para que eu possa conhecer mais a Jesus Cristo Então o primeiro ponto da identidade do discípulo é a alteridade Depois nós temos justamente a gratuidade A vida só se ganha na entrega E o amor, naquele caso, não tem reservas O discípulo é aquele que sabe fazer tudo sem pedir nada em troca Tudo o que se faz é por amor Tudo o que se faz é por vocação Tudo o que se faz é por algo que eu alimento Que eu vivo no meu coração Eu vivo na minha vida e sou capaz de poder partilhar para os outros Então isso significa dizer, meus irmãos e irmãs Que essas duas atitudes fundamentais do discípulo Identificam aquele que se deixou encantar por Jesus Cristo Se deixou chamar por Jesus Cristo Alteridade e gratuidade Com tais atitudes é cortada a raiz da violência Da exclusão, da exploração, da discórdia Veja que se todo discípulo missionário Vive essa alteridade Essa capacidade de poder se relacionar com o outro Como um crescimento, amadurecimento Na gratuidade, ou seja, sem esperar nada em troca Mas fazer tudo a partir de uma resposta que é dada Então, isso seria cortar pela raiz As consequências de quem não vive isso Seja a violência, a exclusão, a exploração, a discórdia, etc Pois, meus irmãos e irmãs, o quarto ponto Desse primeiro capítulo da diretriz e gerar Da ação evangelizadora da igreja no Brasil É justamente a igreja em saída Primeiro ponto, ou seja, a igreja vive de Jesus Cristo Segundo ponto, igreja lugar de encontro com Jesus Cristo Terceiro ponto, a partir do momento que eu me encontro com Jesus Cristo Eu me torno, então, um discípulo de Jesus Que vive na alteridade e na gratuidade Como características da identidade do discípulo E depois, já, então, no quinto ponto Quando eu me torno um discípulo de Jesus Eu sou consciente que ele me chama para poder atuar fora Para poder estar, então, fora E desse ponto de vista, então, nós queremos justamente dizer Que a igreja é aquela que, primeiramente Me provoca a sair para ir ao encontro do outro Então, igreja em saída Um dos grandes desafios aqui que começa do Pablo Francisco Com o Evangelho Gáudio E também aquilo que diz respeito à própria proposta Dos nossos bispos É que as nossas paróquias não se tornem realmente lugares Apenas fechados naquelas paredes Dos nossos centros de pastoral, de nossas igrejas Mas que a nossa atuação pastoral possa ir Sair dessas paredes e ir ao encontro da nossa realidade geográfica Da nossa realidade periférica Da nossa realidade de cidade Nossa realidade de campo Nós devemos ir ao encontro Temos muita necessidade, realmente De podermos sair E isso, então, faz com que Nesse id Vão Estejam presentes os cenários e desafios Da missão da igreja evangelizadora A saída exige prudência Audácia Coragem E ousadia Então, como eu posso viver uma igreja em saída? Encontro Da comunidade Acolhida da palavra Celebração dos mistérios Testemunho Solidariedade Anúncio da pessoa E mensagem de Jesus Fé autêntica Desejar mudar o mundo Transmitir valores Transformar a terra E etc Vejam que realmente, meus irmãos e irmãs Nós, então, somos convidados a poder viver Em saída E dessa forma, então Nós nos tornamos realmente discípulos de Jesus Cristo De verdade Então, meus irmãos e irmãs Neste programa nós refletimos o primeiro capítulo Da diretriz e gerada ação evangelizadora Da igreja no Brasil Lembrem que Esses programas são dedicados já a nos ajudar Para os nossos relatórios Que aqui na Arquidiocese de Belém Nós devemos elaborá-los Para nos ajudar a fazer uma avaliação Das nossas atividades Dos nossos trabalhos pastorais Em nossa Diocese Em nossos paróquias Em nossos movimentos Para elaborarmos, então, nosso plano de pastoral A partir da Assembleia Arquidiocesana Que nós iremos viver em novembro E que essa benção de Deus Todo-Poderoso Nos ajude E a mente a poder sermos Esses discípulos Cuja igreja nos convida A vivermos de Jesus Cristo E levá-lo aonde ele precisa chegar Que o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém